Comebol Libertadores é o sonho para todo apaixonado por futebol, para torcedor, para treinador, para jogador. E não tem como a gente falar de Comebol Libertadores sem falar de grandes momentos, de momentos inesquecíveis, únicos, vividos por quem estava dentro de campo ou fora de campo. Hoje a gente bate um papo com quem esteve em várias oportunidades dentro de campo. Nove participações na Comebol Libertadores, dois títulos conquistados, três finais disputadas, uma lenda da Comebol. O ex-jogador Danilo está aqui do nosso lado para a gente bater um papo e relembrar algum desses momentos. É um prazer a gente estar falando isso aqui. Eu acho que tem vários jogadores que às vezes não tem a oportunidade de jogar uma Libertadores. Então eu joguei várias, fui campeão. Eu acho que isso aí fica marcado para sempre na memória do torcedor, mas principalmente para a gente que jogou. Você foi campeão pelo São Paulo, campeão pelo Corinthians. O que você tem de lembrança desses momentos, nesses momentos de tensão com a torcida, de muita alegria, de euforia? Pelo São Paulo eu vou lembrar aqui que foi difícil também. O São Paulo já era um time que já tinha ganhado a Libertadores. Então na semifinal eu fiz um gol aqui, fiz o gol lá também contra o River. Então fica marcado na memória do torcedor aí. E o Corinthians também. O Corinthians também tem uma participação muito importante. E foi o gol contra o Santos ali que eu considero um dos mais importantes, porque foi a primeira vez que o Corinthians vai a uma final de Libertadores com um gol meu. Então ficou marcado. E quando a gente fala dessa relação com o torcedor, vocês estão lá no campo jogando aquela tensão, precisa da vitória, do resultado, do título. E houve a arquibancada. Eu acho que o torcedor é chave, né? Um jogador a mais que a gente tem dentro de campo. Principalmente São Paulo e Corinthians. Então influencia bastante até para deixar o torcedor, o adversário mais nervoso. Então os cantos da torcida, isso é fundamental. Para a gente estar no jogo você acaba concentrando muito ali, né? Mais quando você entra no estádio, né? Que o torcedor canta. Então é uma coisa que é de arrepiar. Agora sobre as suas conquistas da Comebol Libertadores, você tem algo guardado para lembrar, né? Ah, com certeza. Eu acho que fica marcado. É que eu tenho, assim, lógico, a medalha, né? A medalha é fundamental, a gente guarda. Mas o principal é a camisa que eu joguei no jogo. Então a camisa, o calção eu tenho em casa. Mas se for para colocar um preço, assim, nessas relíquias que você tem na sua casa? Ah, é difícil, né? Eu acho que é uma coisa tão valiosa como essa, né? Ainda mais a camisa que eu joguei no jogo. Infelizmente, tem vários torcedores que é doido nessas camisas, mas não tem preço. Isso é coisa que tem um sentimento, é coisa que a gente tem que guardar para o resto da vida. Ainda mais a camisa que eu joguei no jogo.